Gênero narrativo. Narrativo é uma exposição de fatos. Uma narração, um conto ou uma história. As notícias de jornal, história, quadrinhos, romances, contos e novelas são, entre outras, formas de se contar uma história. Ou seja, são narrativas. Mas e a fábula? Seria uma narrativa? E a crônica? Será que contam uma história? Vamos entender melhor quais são os gêneros narrativos. Então vamos lá. A novela, o conto, a crônica e a fábula também pertencem ao gênero narrativo. Porque a novela é um gênero literário. O conto é formado por uma narrativa breve. A crônica fala sobre histórias do dia a dia, banais. E a fábula conta histórias e dá vida aos animais. Eles são responsáveis pela ação. Então, fique sabendo. A crônica narrativa tem que deixar uma história que aproxima do conto. Ela pode ser narrada tanto na primeira quanto na terceira pessoa do singular. Está sempre comprometida com fatos cotidianos, banais e comuns. Você vai ver também uma novela que pertence ao gênero narrativo. Essa novela foi escrita pela escritora Ruth Rocha. Ela fala sobre as angústias de uma adolescente, a menina Beatriz, que conta como é conviver com a separação dos pais divorciados. Essa história é bastante angustiante, mas vai emocionar bastante a todos. Você vai ler também uma crônica debaixo da ponte. Essa crônica foi escrita pelo escritor Drummond de Andrade. Nela você vai ver pessoas excluídas, excluídas do direito de cidadania. Você já parou para pensar que a sua situação é diferente? Diferente daquelas pessoas que não têm acesso à moradia? E que a moradia é um direito que deveria ser conquistado por todas as pessoas? Você percebeu que toda narrativa gira em torno de uma sequência de fatos que ora nos emociona ou nos faz repetir? Fica a dica, preste atenção. Fica a dica, preste atenção.